Olá, sejam bem-vindos, espero que o vosso fim de semana tenha sido agradável e que se tenham divertido. Hoje, antes de começarmos, não esquecer, amanhã, terça-feira, vamos fazer um vídeo em direto, vamos começar assim que for, nove e meia da noite e conto com vocês para cá estarem, para também verem o material que vos vou mostrar e também tirarem algumas dúvidas que seja necessário e que queiram fazer. Portanto, participem, venham daí, estejam no YouTube, no canal, para estarmos aqui juntos a ver e a falar sobre o material de moto. Bem, mas hoje venho-vos mostrar esta Q-AV-S, como vocês sabem, eu na sexta-feira deixei aqui já a indicação que estávamos a preparar algumas motas usadas que já tínhamos e não tínhamos era tempo para pegar nelas, neste momento estávamos a prepará-las e a conseguir colocá-las já para venda. Este modelo é a Q-AV-S 125, como podem ver, ela está bem conservada, tem as suas marcas, como é óbvio, as usadas, pronto, nem sempre são 100% como nós queremos, mas esta tem pouco que lhe diga, atenção. Então, este modelo, como vocês veem, vem aqui com a top case já instalada e vocês perguntam, ah, o que é que ela tem? Bom, eu vou tentar aqui mostrar-vos alguma coisa que ela tenha, como podem ver, está aqui e vocês sabem que eu não escondo nada, gosto de vos mostrar tudo, tem aqui uma raspadela que não é nada demais, eu se puxar aqui para longe não dá para perceber e vocês só percebem porque eu estou a aproximar-me. Como vêem, passa completamente despercebido do estado novo, diria eu, quase que ela está. Vamos ver aqui os quilómetros, só para vocês também terem a noção, a ver se eu não me lembro como é que isto... Agora vamos aqui aproximar, se não está mal, 2.520 quilómetros, portanto, como vêem, muito poucos quilómetros que ela tem. Vamos aqui, ah, ela tem aqui o sistema para vocês verem como é que é de ligar, não é chaves, portanto, é o smart key, aqui para abrir o assento e abrir o fuel. tem que ser nesta posição e ele então abre e aqui o banco, vocês veem, tem um espaço ainda amplo para pôr um capacete. está, a ver se eu consigo aqui, já agora, vamos lá ver se eu, uma primeirinha para vocês verem, como podem confirmar. Ok, vou só desligar para não criar aqui muito cheiro. 4 piscas e portanto, muito, muito simples, a moto está muito bem estimada, tirando ali um pormenor, mas como podem ver, aqui está ela. Bem, por hoje, então, ficamos por aqui, alguma dúvida, já sabem, entrem em contacto, disponham. Ah, ainda não vos disse, vocês vão me perguntar com quase certeza, apesar que eu na descrição coloco sempre o valor dela, 2.600 euros e já sabem, pronto, estejam à vontade em todas as questões que queiram colocar, eu estou cá para vos ajudar. Não se esqueçam, vamos lá, amanhã, então aí, vamos participar a partir das 9h30 mais ou menos, mais coisa menos coisa, a ver como é que a coisa vai correr e estamos cá para eu mostrar material que vocês vão ver, material que chegou e já fiquei de vos mostrar, ainda não mostrei, não tive oportunidade, amanhã será esse dia, aproveitar o feriado e estarmos aqui um bocadinho juntos também. Bem, portanto, até amanhã, fiquem bem, fiquem seguros, até ao próximo vídeo.